A definição do segundo turno para a disputa presidencial com vantagem para Dilma Rousseff e os resultados alcançados pelo PCdoB nas eleições de 3 de outubro foram alguns dos pontos discutidos recentemente pela Comissão Política Nacional do PCdoB. A candidatura de Dilma venceu o primeiro turno com quase 47% dos votos válidos. Não é qualquer coisa. A nossa aliança chegou a perto de 70% das cadeiras da Câmara dos Deputados e mais de 70% no Senado. Chega-se a uma mudança qualitativa na correlação de forças no Congresso Nacional permitindo aprovar mudanças constitucionais pela base governamental. É a primeira vez que a gente alcança um resultado como esse. Vocês sabem que nas duas eleições que elegeu Lula, em 2002 e 2006, se conseguiu uma maioria folgada na eleição de Lula, claro, todas as duas no segundo turno, mas nós não conseguimos construir uma maioria no Congresso Nacional. Agora não. Nós conseguimos isso. Vanessa Graziottin, primeira senadora eleita pelo Estado do Amazonas, desbancando todo o poderoso Arthur Virgílio, revela. Ele se colocava como o melhor senador do Brasil, como o homem mais importante do Brasil e que seria um escândalo, seria uma violência muito grande arrancar o mandato de uma pessoa tão importante. Enquanto ele se colocava assim, nós nos colocávamos como uma pessoa que ajudaria muito a desenvolver ainda mais o Estado e ajudar a nossa futura presidente a promover as mudanças necessárias para a melhoria das condições de vida do povo e, sobretudo, do avanço nos direitos dos trabalhadores. Flávio Dino, candidato ao governo do Maranhão, avalia com otimismo a batalha. Uma vitória eleitoral na medida em que, por apenas quatro centésimos, nós não fomos ao segundo turno e estamos agora num processo de acumulação política, eleitoral, acumulação de forças na sociedade a partir desse excelente resultado. José Reinaldo Carvalho, secretário de Comunicação do PCdoB, afirma Está nas mãos do povo brasileiro assegurar a vitória da candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República impedindo assim o retrocesso e o retorno ao poder das forças representativas do imperialismo e do que há de mais racionário na sociedade brasileira. Para o ministro Orlando Silva, cada jogo é uma nova partida. Não podemos entrar em oba-oba, já ganhou, aquela coisa. Se fosse uma final de campeonato, são duas partidas. Na primeira partida nós demos uma goleada, colocamos a mão na taça. Vamos jogar em casa o segundo jogo. Agora temos que jogar o jogo, temos que ganhar a partida. Temos todas as condições, temos gás, temos energia, força e eu estou muito convencido de que a vitória virá.